Vamos ver o que que é? Os próximos... Ah, então... A gente vai fazer aqui uma batalha dos próximos convidados do Pânico, né? Essa semana foi quem? Pablo Marçal. Pablo Marçal, Redcast. Redcast e o Pilar. O ex da Narikman, o ex da Narikman. Não foi o ex da Narikman, eles não levaram. Foi, foi. Foi o marido que batia o anel. Ele chorou, chorou, chorou. Falou que ele fez 160 radioterapia. Ah, não, vai tomar no cu. 35 químicos. Falou que tá desde fevereiro sem ver, sem transição. Cara, eu entenderia se, tipo assim, o Emílio vai e chama o... Isso, chama o pilhado. Pra ficar zoando o pilhado. Pílhado. Ah, pilhado, fala mais mal da Globo. Pânico era assim. O cara assim, na vida, batendo na Narikman. O cara chamaram ele pra isso, mas é verdade. O empresário de dinheiro chamaram o cara. E ele fica, tipo, não, mas fala aí com a gente, conversa com a gente. Tipo, ele virou um cara que ele fica, tipo... Dando voz por uma... Falou que o Edu Guedes tava cozinhando na panela dele. Para, cara. Isso foi ele que falou, velho. Ele foi no programa. Aí o cara aproveitou que o cara... Não, e dá claramente, ele sabe tudo. Ele sabe todas as falas do... É, sabe tudo. Uma linha de corda do cara. Não decora uma linha de corda, eu oro. Só pra tocar o que o cara falando. Vamos lá. Não sei a função. Toma no cu. Agora que é isso. O Pablo Marçal já foi, porra, no programa do... Não, mas agora vai defender... O Yuri Marçal já foi, cara. Mas aí cada um trouxe aí, galera. O Yuri Marçal? Mas por que o Yuri Marçal pegou meu tweet e leu no palco? Aí pra fazer esse adapt ler no meu tweet... Pô, Yuri Marçal, vai estudar um pouquinho, velho. Um pouquinho, um pouquinho. Não, mas foi... Alguém tem que ir defendendo aí. Ele tá copiando os outros também. Ruim pra porra. E copiando o cara ruim ainda. Sério, vamos lá. Quem que mandou o palco? O Marçal que já foi, acabou de ir no pano. Não tem sentido nenhum. O cara se escreve assim? E o Yuri Marçal que não tem nada a ver com o quadro. Não tem nada a ver com o quadro. Quem mandou o Marçal? Quem mandou? Eu acho que foi o Pastor. Eu acho que foi o Pavan. Porra. O Pavan nem manda. Eu nem manda. Aí, ó. Aí tu tá... Estão esterrado, removido. Era pra pegar gente ruim só, tipo... Ô, mas o Pavan é bom? Então... Então, toma aqui. Foi você, Pavan? Não, não. Estendo com o meu. Ninguém tá querendo ser pai desse filho. É, eu... Jora merda e ninguém tá querendo... Fui eu, fui eu. Foi eu, pô. Foi eu, pô. Não passei pra ter nome. Você mandou o peço? O cu de maconha e fala merda. Sabe, ó. Meu raciocínio foi assim. Porra, batalha de Marçal, né? Eu falo. Eu falo muito. Eu falo muito. Eu falo inteligência. Eu trouxe os dois. Eu falo das coisas. Aí, misturei dormir meio fora. Ó, o Paulo Marçal, que é de direita. E o Ruiro Marçal, que é de esquerda. E um tá na esquerda ou tá na direita, cara. E o que mais que eles têm de diferente um do outro? O que mais que eles têm... Os dois têm dinheiro. Os dois são negros. Os dois são negros. Não tem nada a ver com isso, quadro. Mas aí... Mas acho que ninguém explicou também muito o quadro pra tu. Vou defender. Vou defender. É foda, né? É foda. Aí mandaram a descrição lá, eu... Entendi o que eu entendi. Vamos te falar. A culpa não é de quem manda, a culpa é de quem aceita. Porque ele tava na reunião. Ele tava na reunião. Mas aí o homem desse serviço, ele tem muitos coisas. Aí pra se trancar no quarto pra fazer isso... Porra, melhor ficar na rua, né? Melhor ficar na rua fumando maconha. Manda o que eu mandei, né? Põe aqui. Dois é só um. Vamos aplaudir! Agora vai ter que mandar os dois. Eu mandei um só também. Eu mandei uns três. Eu mandei uns três, quatro. Não, pode vir ruim. Pode vir ruim. Vamos pro próximo. Vai deixar esse naipe aí. Dá aí pra baixo. Caralho. Rafinha, Rabasta e Vanessa. O Rafinha já foi. Já foi. Mas a Vanessa não foi. E a mulher? Mulher é difícil ir. Mulher é porra. A última mulher que teve no pânico foi a Amanda Ramalha. Eu acho que a Vanessa jamais iria no pânico. Aí quando ela começou a perseguir o nosso querido Davi por algum motivo. Aí o pânico falou, opa, temos aí... Temos uma convidada aí. Uma convidada. Ela não gosta de um jogador da seleção. Não gosta do Vinícius Júnior. Não gosta do Rodrigo. Ela não gosta dos seriados. Black Mirror. Porra, eu odeio a banda Black Eyed Peas. Mas por quê? Vem no pânico, pô. Vem no pânico. Não sei, não. Não bate isso. Pô, Kung Fu Panda vai falar um pouquinho. Fala metade. Fala outra parte ali. Fala outra não. Nossa. Aliás, todo mundo que tirou o vídeo do Flo foi chamado de mau caráter e covarde. Tá certo. Ficou o 3K. Tá certo. Queremos você aqui. Tá certo. Tá certo. Queremos você aqui. Peidou. Estenda a mão. Estenda a mão. Chega, né? Vai ficar quanto tempo? Já tem dois anos isso, né? Que aconteceu do Monark. Fala de um vídeo de novo. É, isso que eu ia falar. Devolve. Pô, meu vídeo falando as mulheres merecem respeito. Era isso a minha entrevista. Ó, rapazão. Aí... Eu tirei de vergonha. Não foi nem por causa do Monark. Você aproveitou que deu essa merda e falou assim... Monark? O Monark falou demais não. O bagulho foi meio absurdo. Falei um monte de merda lá. Não fui eu. Vou pedir pra eu tirar. Só piada fora de time. Eu errei tudo. É o dinheiro só ridículo. Ah, então se a gente quiser tirar o meu denúncio também, vou tirar. Tô concordando também não. Cule ao lixo. Vamos lá, pro próximo. Satanás ou Marcelo Tati? Caralho. Qual que é qual? Porra, Marcelo Tati. Diabo careca. Porra, o que o Marcelo Tati fez de ruim? Tá no pânico. Qual o crime? CQC. E a careca. Satanás não fez o CQC. Satanás. Satanás só mata inocente. Não é que o pânico vai assistir esse programa e vai falar assim, pô, temos vários... Vai, sim. Nem a gente assiste quando chega em casa. Verdade. Vamos pro próximo. Pô, o Marcelo Tati... Romário Felipe Melo. Felipe Melo tá faltando. Foi, essa disputa é boa. Cara, essa entrevista... Ele já tem a carreira garantida como comentarista. Mas tu mandou ao vento, porque tu não entendeu até agora. Não, eu só falei assim, porra, duas pessoas que... Não, mas o Felipe Melo é garantido, cara. Aí ele tem... Jogando de futebol. Vocês viram o dirigente do Flamengo falando que o Felipe Melo tentou dar um golpe de UFC, que é o mata-cobra do Pedro. É um golpe que vem de cima pra baixo na cabeça e o rápido não viu. Aí chamou, tipo, tudo quanto é nome o Felipe Melo. Ele tá certo. Mata-cobra eu já vi um cara aí jogando com... É ver o Interknights aí. Tá vendo esse aeroporto? Olha só, meu coitado Batuto. Leite, Knight. Pastor, conta uma piada pra mim, por favor. João Martins já dormiu mais de 30 aí, Magalho. De graça ou não? Quanto? Qual que é a próxima piada? Aqui tem duas, né, pro programa. 53. Quanto? Foi 45, né? Foi. Agora é 65. Toma, toma. Vai ter que morrer uma grana alguma tarde aí. Frota e Gabriel. Esse é o vídeo real. Claro que não é o vídeo real. É assim. É assim. É assim. Pô, inclusive esse cassino aí que o Gabigol tava no dia, ele é bom pra caralho. Quem conhece, sabe. Quem conhece, sabe. Pode ir, pode ir. Eu fui em cassino... Comida boa, música ao vivo. Cassino Tarantino. Eu nunca fui em cassino. Eu fui em cassino clandestino em São Paulo. Quem faz muito é o Mucaló. Eu também, é um amigo que me contou. É o Mucaló que me contou. Mas a minha defesa era assim. Tava todo mundo num rolezinho, bebendo, enchendo a cara. Eu ficava doidão. Aí o galera, vamos pra cassino. Vamos pra cassino, eu não entendia nada. Aí eu chegava no lugar. Aí tu adora essa música, adora essa música do cassino. Aí eu entrava no lugar. Quando ia ver Gilberto Barros. Teve uma noite que eu ganhei 3 mil reais, assim, de bobeira, no cassino. E aí eu tava com uma garota, eu dei, tipo, 200 reais pra ela. Mas aí tu sempre ganha, pede. Aí eu cheguei pro porteiro, eu dei 300 reais. Tipo, um dia seguinte eu acordei. Dia seguinte eu tava com, sei lá, 500 reais na carteira. Caralho, queimou tudo. Vamos pro próximo. Tá foda, hoje tá frio, cara. Homelander e humorista. Caralho, velho, é isso. Aí é foda, é isso. Memelander é muito bom, cara. O humorista é muito pior que o homelander. Eu gosto muito de memelander. Comente, conta uma piada aí de humorista. Da humorista? Da humorista não, aí você que escolhe. Não, pode. Tá saindo um áudio. Melhor que esteja sem um áudio. Acho que não tá funcionando, tomara que não. Foi até bom, cara. Mas é uma piada boa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.